Hoje eu vou apresentar para você os melhores lugares no Brasil para construir tiny houses junto com os meus parceiros da Space Hunters. Então, para entender melhor o que significa as melhores cidades para construir tiny houses no Brasil, eu já vou chamar o Francisco da Space Hunters para nos explicar um pouco sobre o assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco, eu sou CEO aqui da Space Hunters. Nós trabalhamos com análise de localização e inteligência estratégica envolvendo urbanismo. E vou falar agora aqui com você sobre a melhor cidade para a gente construir uma tiny house no Brasil em 2024. Para chegar nessa conclusão, o que foi feito? Foi analisado alguns fatores e alguns critérios. Inicialmente, quais foram as cidades acima de 200 mil habitantes que mais cresceram no Brasil nos últimos 10 anos. Depois, nós avaliamos o preço médio do metro quadrado de cada uma dessas cidades e levantamos isso em relação à renda média dessas cidades também. Para que isso? Porque quando a gente tem um preço médio por metro quadrado muito alto e uma renda média não tão alta assim, significa que aquela região, obviamente, a gente tem uma oferta imobiliária muito pujante, mas, ao mesmo tempo, fica caro para a pessoa de mais baixa renda poder comprar um imóvel. Por isso, pegar uma região com um preço médio por metro quadrado elevado, muito crescimento populacional, ou seja, muita demanda por nova moradia e uma renda média não tão alta é sempre um bom fator. O último critério que a gente levantou aqui na Space Hunters foi justamente entender qual dessas cidades tem um bom BIB de serviço. Agora que a gente já tem os critérios mais claros, eu quero reforçar que as tiny houses entraram no mapa dos tipos de casa que podem ser construídos, tiveram um boom depois de uma série que foi disponibilizada num streaming grande que nós temos aqui no Brasil. Lá fora, principalmente nos países mais desenvolvidos, onde o espaço é mais escasso e o metro quadrado mais caro, já existe um interesse sobre esse tipo de construção há muito mais tempo. Antes da gente continuar aqui, vou pedir para você deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal principalmente. Isso é muito importante para a gente que produz conteúdo. Agora vamos ver onde nós temos oportunidades para construir esse tipo de casa aqui no Brasil? E aí levantando isso, nós descobrimos que das 10 cidades que mais cresceram no Brasil, acima de 200 mil habitantes, 3 estão no estado de Santa Catarina. E aí correlacionando todos esses fatores, o que nós chegamos foi na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, sendo uma das melhores cidades para comprar ou para construir uma tiny house. Por que isso? É uma cidade que cresceu, para vocês terem uma ideia, 62% de 2010 a 2020. Além disso, nós temos uma média de preço por metro quadrado de R$10.400. Adicionando a isso tudo, a renda média da população de Palhoça é de R$2.350 por habitante, fazendo com que a gente tenha uma razão que a renda média é quatro vezes menor do que o preço médio por metro quadrado daquela cidade, fazendo com que moradia seja caro, sendo aí uma boa solução para as pessoas de Palhoça uma tiny house. Acaba sendo bem interessante. Além disso, é uma cidade que fica na região metropolitana de Florianópolis, e ela tem ali uma demanda grande para ser uma cidade dormitória. Para vocês terem curiosidade, a segunda melhor cidade seria também Santa Catarina, Itajaí, que é uma cidade que também cresceu muito, próximo ali de Balneário, uma das cidades que mais cresce, e também é uma das cidades mais importantes em termos de atividades econômicas. Um dos maiores triper-capitas do estado de Santa Catarina, por causa do porto, perto de Balneário Camboriú, e a gente tem lá também um preço por metro quadrado de mais de R$10.000. Se vocês quiserem ter curiosidade, as outras três que ainda estão configurando entre as cinco melhores seria Parauperbas, no Pará, São José do Ribamar, no Maranhão, e em quinto lugar a gente teria Chapecó de novo em Santa Catarina. Logo, a melhor é em Santa Catarina, e das cinco melhores, três também estariam em Santa Catarina. Querendo saber um pouquinho melhor, entender um pouco mais como localizar, onde investir, como botar o seu terreno, onde botar a sua edificação, pode contar conosco aqui da Space Hunters, que a gente vai ficar mais do que feliz em te ajudar nessas questões. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito aos nossos parceiros e amigos da Space Hunters, que disponibilizaram esse conteúdo valiosíssimo aqui para a gente apresentar para você. Agora, uma pergunta que não quer calar. Você sabe o que é Tiny House? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Bem, uma Tiny House é um imóvel, uma casa estreita e compacta. Elas surgiram nos Estados Unidos estreitas pela necessidade de serem transportadas, então precisava ter no máximo ali três metros de largura para uma carreta poder levar pela estrada essa casa. Lá, normalmente, são feitas em madeira e tem no máximo 40 metros quadrados. Em geral, você vê isso dando certo aqui no Brasil? Bem, eu vejo, mas vejo que precisa de algumas adaptações aqui para a nossa realidade. Por exemplo, nós não temos tanta necessidade de transportar essa casa pelas estradas, por exemplo, para ela ir trocando de endereço, mas nós temos aqui escassez de terreno, terrenos pequenos, principalmente próximo aos grandes centros urbanos. Então, uma casa que tem três metros de largura, ela pode se adaptar a vários cantinhos de terreno, vamos dizer assim, e tem um potencial para resolver muito o problema de moradia aqui no Brasil. Mas as Tiny House também têm sido usadas, a gente recebe muito pedido de cliente nosso, para fazer cabanas de hotéis, para fazer imóveis para alugar por temporadas curtas, tipo Airbnb. Ela vem ali junto, mais ou menos, com a ideia dos containers. Só que ela é uma casa ou de alvenaria, ou de lights to frame, ou de EPS, ela pode ser feita de várias formas, enquanto que o container já vem pronto e ele é de metal. Pensando nisso, nós projetamos no escritório, ao longo de 2023, quatro Tiny Houses. E a gente foi disponibilizando esses vídeos com esses projetos ao longo do ano. Os links com cada um desses vídeos estão na descrição desse vídeo aqui. Portanto, se você ainda não viu esses projetos, vale a pena, eles estão muito bacanas. E aí, você concorda conosco que essas são as melhores cidades para construir Tiny Houses? Você vê alguma outra cidade entrando nesse ranking? Conta aqui nos comentários para a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!